Prepare-se, que a partir de agora, a festa vai começar. Canal Giro Music, as tops você ouve aqui. Eu te amei, como jamais, um outro alguém vai te amar. Antes que o sol pudesse aguardar, eu te amei, oh Carla. Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar. Foi assim que entreguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar, aos poucos pra você notar. Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar. No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei. Amor, você me tentou, oh Carla. Eu te amei, como jamais, um outro alguém vai te amar. Antes que o sol pudesse aguardar, eu te amei, oh Carla. Cheguei a deixar vestígios pra você me achar. Foi assim que entreguei meu coração devagar. Eu tentei, eu tentei te roubar, aos poucos pra você notar. Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar. No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei. Amor, você me tentou, oh Carla. Eu te amei, como jamais, um outro alguém vai te amar. Antes que o sol pudesse aguardar, eu te amei, oh Carla. Oh Carla. Oh Carla. Oh Carla. Você está ouvindo o canal Jiro Music Você não precisa ouvir mais nada Lindo amor é o que meu coração sente ao ver Seus olhos lindos brilharem Não vou suportar ter que ver sua boca E não poder ter Eu te amo e sou capaz de tudo Pra ter ao meu lado o seu corpo divino Outra vez as noites se passam E eu penso em você, não consigo esquecer Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, não te deixarei jamais Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, não te deixarei jamais Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Lindo amor é o que meu coração sente ao ver Seus olhos lindos brilharem Não vou suportar ter que ver sua boca E não poder ter Eu te amo e sou capaz de tudo Pra ter ao meu lado o seu corpo divino Outra vez as noites se passam E eu penso em você, não consigo esquecer Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, não te deixarei jamais Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Você é uma mistura de anjos e serpentes Só você que me fascina com esse jeito envolvente Você me faz unhar e acordar na solidão Só você me deixa louca, é uma maçã de tentação Você é uma mistura de anjos e serpentes Só você que me fascina com esse jeito envolvente Você me faz unhar e acordar na solidão Só você me deixa louca, é uma maçã de tentação Música Música Twitch treme tudo Treme, 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 treme tudo Twitch treme tudo Twitch treme tudo Huracão é o mundo Um pancadão de som Que sacode todo mundo Huracão vai e volta Sem dar satisfação Quando o gol vai e tu dá o som Do bonde e do tigrão Twitch treme tudo Furacão é o mundo Um pancadão de som Que sacode todo mundo Huracão vai e volta Sem dar satisfação Quando o gol vai e tu dá o som Do bonde e do tigrão Tudo, tudo Twitch treme tudo Treme tudo Tudo, tudo Twitch treme tudo Treme tudo Turacão é o mundo Um pancadão de som Que sacode todo mundo Furacão vai e volta Sem dar satisfação Quando o gol vai e tu dá o som Do bonde e do tigrão Twist, treme tudo Twist, treme tudo Twist, treme tudo Huracão é o mundo Um pancadão de som Que sacode todo mundo Huracão, vai e volta Sem dar satisfação Quando volta, vai e tu dou som Do bonde do tigrão Twist, treme tudo Huracão é o mundo Um pancadão de som Que sacode todo mundo Huracão, vai e volta Sem dar satisfação Quando volta, vai e tu dou som Do bonde do tigrão Huracão, huracão, huracão é o mundo Huracão, huracão, huracão é o mundo Huracão, huracão, huracão é o mundo Um pancadão de som Que sacode todo mundo Tudo isso e treme tudo, furacão é o mundo Tudo isso e treme tudo Você está ouvindo o canal Giro News, é que Jossi's on a vacation far away Come around and talk it over So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight Jossi's on a vacation far away Come around and talk it over So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight Jossi's on a vacation far away Come around and talk it over So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight Jossi's on a vacation far away Come around and talk it over So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older I just wanna use your love tonight I just wanna use your love tonight Jossi's on a vacation far away Come around and talk it over So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight So many things that I wanna be talking to you Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você está ouvindo o canal Giro Music. Eu estou cansado de assim ficar. Vem, é claro que estou a sofrer, mas o que eu posso fazer? Não é assim que se esquece uma paixão. Vem, devolva o que levou e esqueça o que passou. Meu bem, não quero mais chorar, me diz que vai voltar. Vem, então vamos sair da solidão, meu bem, não tire esse amor do coração. Eu estou cansado de assim ficar. E sem você não quero mais estar. E sem você não quero mais estar. Meu bem, não quero mais chorar, me diz que vai voltar. Vem, então vamos sair da solidão. Meu bem, não tire esse amor do coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Ninguém pode saber o quanto eu penso e sinto por você. Mas é sempre assim, tenho medo de dizer que sem você aqui, os meus dias são sempre iguais. Eu só penso em você. Mesmo se inscreva no canal. Você nunca vai entender, porque tantas vezes eu chorei. Mas se eu puder sonhar com o dia perfeito pra mim, vai ser tudo como imaginei. Já tem tempo, já tem tempo, já tem tempo. Fungir, mas é sempre assim. Ninguém pode saber o quanto eu penso e sinto por você. Mas é sempre assim, tenho medo de dizer, mas é sempre assim. Eu só penso em você. 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 Eu acho que eu penso em você. Eu posso pensar em você. Eu tenho você. Eu posso pensar em você. Eu quero dizer que eu penso em você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.